Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que alegria meu irmão, minha irmã Agora adentrar a sua casa Diretamente do santuário Nossa Senhora de Guadalupe Estamos numa semana de graça Uma semana de bênção É a festa das Santas Chagas E nós estamos aqui agora com você Terço das Santas Chagas Momento de oração, louvor A Santa Missa, adoração Temos um momento todo especial Para rezar por você Com você, pelas suas causas Começamos, é festa das Santas Chagas Diretamente daqui Do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe E do Senhor Jesus Das Santas Chagas Vamos ficar em pé Já muita gente com a gente Chegando as caravanas Mas eu quero convidar você Que está na sua casa Já no início desta caravana Missionária das Santas Chagas Aqui diretamente do santuário Do coração da obra Evangelizar Quero convidar você A mandar o seu pedido de oração A ligar para nós Fazer o seu pedido de oração Porque nós estaremos daqui do santuário Agora com a caravana missionária É, chegou aqui Diretamente da obra Evangelizar Até a sua casa Rezando por você Ligue para nós 0 operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Faça o seu pedido de oração Porque esta é uma semana especial Eu já quero saudar Acabo de chegar De uma missão Lá nos Estados Unidos E eles estão ligadinhos com a gente Onde aconteceu também A primeira festa Da Santa Chagas No santuário de Nossa Senhora de Fátima Na cidade de Holliston Saudar o padre Adriano Padrinho da obra Evangelizar Este sacerdote Que apoia tanto A obra Evangelizar E são muitas capelinhas Entregamos mais algumas capelinhas ontem Com a festa Olha as imagens Você confere aí Diretamente da missão Nos Estados Unidos Na cidade de Holliston O padre Adriano E todas as missionárias E missionários Das capelinhas Da Santa Chagas Foi um momento de graça Um momento Muito forte Da oração Com a devoção A Santa Chagas E Jesus E nós estamos aqui Para rezar também por vocês Aí na missão Nos Estados Unidos Então vamos nos unir E vamos rezar Nós daqui do Brasil Do Santuário Da Santa Chagas Senhora de Guadalupe Para o Brasil Para o mundo todo Vamos cantar Quero que você Cumprimento quem está ao seu lado Dê um abraço E diga que bom que você está aqui Vamos cantar Que é bom estar aqui Saudando Você que está em casa Você que está em casa Vamos cantar Cantar na paz Do meu Senhor Jesus Deixar que amor De Deus se torne Em nossa vida a luz É tão bom estar aqui Juntos louvando o Senhor Soltar a nossa voz É assim Exaltar o Deus Dá palma Dá palma Vai Vamos voar Vovar na paz Do meu Senhor Jesus Deixar que o amor De Deus se torne Em nossa vida a luz Faz o gesto sim É tão bom É tão bom estar aqui Juntos louvando o Senhor Soltar a nossa voz É assim Exaltar Exaltar o Deus De amor Pra terminar É tão bom estar aqui É tão bom estar aqui Juntos louvando o Senhor Soltar a nossa voz Se assim Exaltar Exaltar o Deus De amor E vamos aplaudir O Senhor Das Santas Chagas Jesus Das Santas Chagas Nosso Senhor Que muito fará Nesta semana E só está começando Só está começando Então quero convidar Você que está em casa Não deixa de mandar O seu pedido de oração Só estamos começando Esta semana De graça De bênção Muita gente já está vindo Já tem gente de fora E caravana De outros lugares Curitibanos Não é? Diocese de Lages Aí Esse povo chegando Deus seja louvado Ipatinga Minas Gerais Coisa boa E eu tenho certeza Seu coração Que estamos Que estamos neste santuário Não podemos rezar De qualquer jeito Vamos pedir Vamos pedir o Espírito Santo Vamos pedir o Espírito Santo Você que está em casa Vamos agora pedir O derramamento Do Espírito Santo Sobre toda esta semana Sobre as nossas casas Sobre as nossas famílias Sobre o Brasil Sobre o mundo Que pelos méritos Das Santas Chagas Agora Haja nesta semana Um verdadeiro E poderoso Pentecostes Na nossa vida Na vida da igreja Das famílias De cada homem Cada mulher Cada jovem Criança Que contemplar As Santas Chagas Por aqueles Que você está rezando Pelas suas causas Vamos orar E vamos pedir Que o Espírito Santo Nos encha Nos encha Nesta tarde No início desta noite No final deste dia É o Espírito Santo Que nos renova Por isso vamos pedir Vamos cantar Com o ministério Vamos pedir Este derramamento Do Espírito Santo Como a cor Suspira Pelas águas Suspira Pelas águas Assim suspira Minha alma Suspira Minha alma Espírito de Deus Espírito Levanta os seus braços E peça Assim como a vossa Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem nos encher Nesta tarde Senhor Vem sobre as famílias Sobre as casas Sobre as casas Sobre o Brasil Sobre esta semana Levanta os braços Levanta os braços Vem alto e peça Enche-me Espírito Enche-me Espírito Enche-me Espírito Pedindo Enche-me Espírito Santo Todo meu ser Vem sobre a igreja Vem sobre nós Nesta semana Peça forte Junto com o ministério Enche-me Enche-me Vem Espírito Santo Vem Vem trazer a Tua unção A Tua graça Neste lugar Vem Espírito Santo Sobre esta semana Nos levar a contemplar As Santas Chagas Vem derramar sobre nós A Tua unção A Tua graça Pelos méritos Das Santas Chagas Vem realizar curas Libertações Conversões Vem Espírito Vem Espírito Santo Para terminar Enche-me Vem 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 Espírito Santo Vem A mão do coração Bem suave Deseje-me 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 Espírito Santo Cura na enfermidade Deseje-me Deseje-me Agora o Espírito Santo Porque Ele é uma unção de esperança Quando você estiver Quando você estiver passando Em ti sozinho Sozinho Ele é uma presença Que te acompanha Enche-me 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 Espírito Santo Para vivermos esta semana De graça Na festa Do Senhor Das Santas Chagas Ajuda-nos A rezar esta semana A viver esta semana Com intensidade Espírito Santo De Deus E você já pode se voltar Para o corredor Você que está aqui Você que está em casa Agora acompanha Porque nós queremos Acolher os símbolos Da caravana Missionária Das Santas Chagas Talvez você está Na sua cidade E já recebeu A caravana Reviva este momento Agora Talvez aí na sua cidade Você Já participou Desta caravana Reze conosco Em sua casa Na sua cidade Reviva agora Este momento Talvez esses símbolos Já visitaram A sua cidade A sua paróquia E nós estamos aqui Agora Para rezar Por você Vamos receber os símbolos O estandarte As intenções A capelinha O ícone Símbolos Da caravana Missionária Da Santa Em torno a Ti Cantando Você sabe Louvar Cante esta canção Um só coração E alma Queremos 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 te exaltar Queremos te exaltar Queremos te exaltar O ícone Fomos curados E chamar Contemplando a Santa As chagas Por tua cruz Declare Fomos libertados Fomos libertados Neste encontro Acordeiro Imolado Perdão Derramado Tua presença Me acalma Cura as feridas Da alma Senda Suas mãos Me dá vontade Do céu Para a Santa As chagas Por eterno E cante forte Por tuas chagas Por tuas chagas Senhor Fomos curados Por tua cruz Por tua cruz Fomos libertados Para terminar Por tuas chagas Por tuas chagas Senhor Fomos curados Por tua cruz Jesus Por tua cruz Fomos libertados Pelo que você vai rezar Nesta noite Você que já se encontra Aqui no santuário Pode ir sentando Um instante E você que está em casa Nós Só estamos aqui Por esta causa A causa Da Santa E chagas Sabe qual é a causa Da Santa E chagas Sabe o que Causou A Santa E chagas A sua causa A sua luta A sua vida Foi por causa De você Que as santas chagas Surgiram E por isso Meus irmãos Ao nós Ao contemplarmos As santas chagas As santas chagas É preciso olhar Para a cruz Primeiro lugar De contemplação Das santas chagas Foi a cruz Foi na cruz No alto Daquele calvário Quando nosso senhor Foi levantado No madeiro Da cruz A palavra Diz que Ele atraiu Todos A si Ali Foi o primeiro Ato De Podemos dizer Adoração Das santas chagas Não é errado Dizer Adorar As santas chagas Não é errado Dizer Sabe por que? Porque as santas chagas Estão Naquele Que é o nosso Salvador Nós o adoramos Com todo O seu ato Salvador Nós o adoramos Com todo O seu ato Redentor E por isso Meus irmãos Nós somos Causa Das santas chagas Por isso Celebrar Esta semana Viver Intensamente Esta semana E espalhar Esta devoção Pelo mundo É o mínimo Que nós Podemos fazer Porque ao espalhar A devoção Ao anunciar A devoção Das santas chagas O que a obra Faz É nós Levarmos A todos Uma esperança A palavra Nos diz Que por suas chagas Nós fomos Curados São Pedro Na sua carta Vai lembrar isso Mas que já é Uma citação Lá do antigo Testamento Já era um anúncio De que pelas Santas chagas Já se Os profetas Já anunciavam E de modo Particular Isaías Já anunciava Que nós teríamos Chagas Curadoras Chagas que iriam Curar Chagas que iriam Libertar Chagas que iriam Salvar A primeira Finalidade Da santas chagas E Jesus É nos Salvar Mas amados Até que a gente Chegue Com Ele No céu O Senhor Tem sido a nossa Força aqui na terra Ele é a nossa Força Como nós Acabamos de cantar Por suas chagas Fomos curados Por sua cruz Fomos Libertados Enquanto estamos aqui Nosso Senhor Quer nos garantir A libertação De todos os males De todos os perigos Me permita Nesta ocasião Agora Eu Eu Porque a gente Está acostumado A escutar Testemunho Mas eu gostaria Nesta hora De poder trazer Também Porque o fato De estarmos aqui Eu Padre Reginaldo Tantos outros Sacerdotes Pregadores Nos ministérios Não significa Que estamos livres Escapes De provações De tribulações De dificuldades De enfermidades Então me permita Meu irmão Hoje Eu Testemunhar Para você Como A intervenção Das santas chagas Também Tem agido Na nossa vida Eu tenho certeza Que padre Reginaldo Tem inúmeros Testemunhos Na sua vida Na sua vida Particular Ministerial Eu tenho certeza Que muitos Que fazem parte Desta obra E cultivam Esta devoção Nós devemos Ser os primeiros A beber A beber Experimentar Desta fonte De graça Que são as Santas chagas Muitos de vocês Estão rezando E eu já quero Agradecer Aqui Também Também Ao padre Reginaldo Irmã Zélia Ironi Tantos Aqui Da obra Do santuário Que se uniram A mim A minha família Nesses dias Na ocasião De um acidente Grave Gravíssimo De um irmão Ainda está Na UTI Ainda é um caso Estável Mas estamos Orando Estamos pedindo Estava numa missão E ao voltar Da missão Semana passada Aliás Ao terminar A missão Porque as vezes A gente está Anunciando a palavra Para o outro E esta palavra As vezes Precisa ser Para a gente Eu me recordo Que eu pregava Naquela comunidade Portuguesa Lá nos Estados Unidos E mandava Um dizer Para o outro Diga a pessoa Que está ao seu lado Com Jesus Tudo dá certo Eu me recordo Que naquela tarde Naquele dia Naquele sábado A gente repetiu Isso inúmeras vezes Com Jesus Tudo dá certo Com Jesus Tudo Diga quem está Ao seu lado Com Jesus Tudo dá certo Para você Que está em casa Está rezando Com a gente Com Jesus Tudo dá certo Ah meus irmãos Chego na casa Que eu estava hospedado Vem o telefonema Eu tinha dito isso A tarde toda Terminando uma missão Motivando as pessoas Mas em momento algum Me apavorei Ao voltar no domingo Chegando aqui Na segunda-feira Terça-feira Já fui Rapidamente Para a minha cidade Natal E eu não pensei Duas vezes Em casa Eu sempre tenho Alguns objetos Da Santa Chagas Ou é um terço Ou é um íconezinho Que tem aqui Aquele ícone Que a gente Pode levar Eu peguei este ícone E levei comigo Ao ir dar a unção Dos enfermos Para o meu irmão Na UTI Eu coloquei O ícone Da Santa Chagas Atrás do seu travesseiro E a médica Já tinha nos advertido Porque ele teve Fratura exposta Machucou Quebrou muitas costelas Feriu a coluna Quebrou ossos Aqui da face Mas o pior foi O traumatismo Craniano E todos os dias O boletim médico Era É grave É gravíssimo Ainda está estável Como eu falei Para você Mas eu não tenho dúvidas De que Essas mãos Através Daquela oração Que fiz Antes de dar A unção Dos enfermos Para ele Primeira vez Que dou a unção Dos enfermos Para um familiar Não foi nada fácil Mas Com confiança Antes de dar A unção dos enfermos A oração Que eu fiz Foi justamente O texto Da Santa Chagas Porque se nós Pregamos Uma coisa Nós devemos Ser os primeiros A acreditar A confiar E a esperar Naquilo que nós Anunciamos Quarta-feira Meu irmão Ficou muito mal Muito Eu fui lá Visitá-lo E confesso Para vocês Eu saí Muito Muito chateado Do hospital Triste Com medo Cheguei em casa Com a minha mãe Realmente foi um momento Que a gente Pôde também Desabafar Num choro Mas não era um choro De desespero Não Era também Lágrimas de esperança Porque eu tenho Certeza Que ali Naquele Gesto Eu tinha certeza Que Jesus Estava cuidando Daquela causa Já na quinta-feira Ele foi acordando Muito lentamente E está Muito lentamente Mas nós temos Visto Nós temos visto Os pequenos sinais De que Deus Está cuidando De tudo Deus está Cuidando De tudo Assim como Sempre fez Sabe por quê? Porque não foi em vão As chagas De Jesus Não foi em vão Que aqueles pregos Transpassaram Essas mãos Que só tocaram As pessoas Para curá-las Que aqueles pregos Transpassaram Esses pés Que sempre Andaram Na direção Daqueles que mais Precisavam Que aquela lança Transpassou O coração Que só soube Amar Não foi em vão E está E está lá O ícone Atrás Do travesseiro E nós temos Rezado A noite Rezei com Minha mãe E temos Rezado Muitas pessoas Estão rezando Assim como Nós também Rezamos Pelas suas Causas Você que está Em casa Quando a gente Diz que reza Por você É porque a gente Reza Assim como Eu Minha família Assim como O padre Reginaldo Também necessita Das suas orações Nós rezamos Também por você Nós rezamos Por você Que está aqui E você está Aqui nesse santuário Para que possamos Rezar por você Você está agora Conosco Em sua casa Para que nós Possamos nos unir E rezar por você Para que você Também vá vendo Como nós Estamos vendo Como eu Minha família Hoje Eu Preciso dizer Que a graça Alcançada É graça Eu também Hoje É verdade A situação Mas eu creio Porque Deus Não faz nada Pela metade Não é? Deus não abençoa Pela metade E eu creio Que também Uma obra Ainda maior Deus pode tirar Desse acontecimento Desse sofrimento Para mim Para minha família Para a vida dele Assim como Na sua vida Deus pode Se fazer valer Da sua dor Seu sofrimento Daquilo que você Precisa Para realizar Algo Ainda Maior Na sua vida O sofrimento Sempre traz Uma benção Maior O que é que você Está precisando Nessa tarde? O que é que você Está vivendo Nessa tarde? No dia de hoje? O que você Tem a pedir Ou colocar Dentro das Santas Chagas De Jesus Nesta semana Desta grande Festa Das Santas Chagas Esta devoção Meu irmão Minha irmã Que está ganhando O mundo O mundo Ontem lá nos Estados Unidos Não dá tempo de falar Mas tivemos Três testemunhos Lindos Antes Da pregação Da missa Três Testemunhos Que realmente Nos edificaram Testemunho De conversão Testemunho Da vida Na área Da saúde Testemunho Na vida De uma família Que estava Com um filho Completamente Morto Uma criancinha Um problema Grave De saúde E pelos méritos Das Santas Chagas De Jesus O milagre Aconteceu Quem crê nisso Diz amém Quem espera Um milagre Pelas Santas Chagas Diz aleluia Então fique em pé Fique em pé Porque nós viemos Aqui para rezar E nós estamos Aqui para rezar Por você Que está na sua casa Então vá fazendo O seu pedido De oração Vá rezando Conosco Vai enviando Porque nesta semana Os ouvidos Da obra Evangelizar Através Do nosso Call Center De tantas pessoas Que estão aí Para anotar Receber o seu pedido Para gravar O seu pedido De oração Olha aí Tantas pessoas Esta é uma semana Especial Estão preparadas Para ouvir O seu clamor Para atender O seu pedido Para anotar Para a sua intenção Então Creia Nós vamos estar Aqui intercedendo Por você É um dos carismas Da obra Evangelizar A intercessão Nós vamos orar Por você Esta semana Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que desta semana Eu sou da santas chagas Força da oração Você acredita nisso Mesmo? Então põe a mão No seu coração Já vá trazendo Os seus pedidos As suas intenções Você acabou Você acabou de dizer Que tudo pode ser Mudado Pela força da oração Eu já estou vendo Uma mudança Nas minhas causas Apresente para o Senhor Creia Creia e confie Tudo mais Ele fará Você que está em casa Reze conosco Agora Este Deus Reze E coloque Nas santas chagas De Jesus A sua intenção A sua necessidade Vamos cantar O refrão Das santas chagas Chagas abertas Chagas que curam Estas chagas abertas Que vão receber Agora o seu pedido Antes de nós Iniciarmos o texto Estenda suas mãos Para as santas chagas De Jesus Para o ícone Das santas chagas Nós temos a imagem De Jesus Das santas chagas Estenda suas mãos E coloque Dentro dessas chagas Abertas O seu pedido As suas necessidades As suas intenções Coloque Coloque agora Dentro das santas chagas De Jesus Chagas abertas E cante isso Oh coração Ferido Sangue de Cristo Sangue de Cristo Sangue de Cristo Sangue de Cristo Está entre nós Está entre nós E o perigo Chagas abertas Chagas abertas Recebem o teu pedido Recebem o teu pedido Recebem o teu pedido Agora Recebem o teu pedido Recebem as tuas intenções Oh coração Oh coração O teu pedido As suas necessidades As suas necessidades Sangue de Cristo Sangue de Cristo Está entre nós E o perigo E reza-nos E reza assim comigo O teu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Oh Jesus Divino Redentor Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade De nós E do mundo inteiro Graça Misericórdia Meu Jesus Nos perigos Presentes Cobri-nos Com vosso Preciosíssimo Sangue Eterno Pai Tende misericórdia De nós Pelo sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia De nós Vos suplicamos Amém Nós vamos Orar agora Esta primeira Dezena Entregando Esta semana Primeira coisa Que nós vamos Pedir A Jesus Pelas Santas Chagas Suas Chagas Gloriosas Que seja Uma semana Onde reina Onde reina O amor Continuindo Vamos pedir Intercedendo Entregando Tudo A Jesus Nas Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas Almas Meu Jesus Perdão E Misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão E Misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão E Misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Entreguemos Esta semana Dentro da Chaga Do coração De Jesus Cantando As Chagas Abertas Chagas Abertas Te entregamos Jesus Esta semana De oração Esta festa Que contempla E adora Suas Santas Chagas Recebe Jesus Esta semana Senhor Esta festa Das Santas Chagas Nós rezamos Por esta semana Oh coração São ferido Sangue de Cristo Que está entre nós O perigo Essa segunda Nós vamos orar Como temos sempre Como temos sempre feito Incansavelmente Pelas famílias Pelas famílias Você que está em casa Nós trazemos agora A tua família A tua casa Para rezar por você Você que está aqui Reze pela sua família Agora Pelas necessidades Da sua família Que a sua família Seja preservada Seja preservada de todo mal Livre de todo mal Que na sua família Que na sua família Que na sua família Reine os valores Humanos e cristãos Amém E seja uma família E seja uma família Contempladora Das Santas Chagas De Jesus Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, cantemos para as nossas famílias, chagas abertas, coloque a sua família dentro Cristo, está entre nós e o perigo, cante para ela, chagas abertas, recebe as nossas famílias Senhor, protege, abençoa as nossas famílias, livra as nossas famílias de todo o mal, Senhor Deus, abençoa as nossas famílias, Senhor, está entre nós e o perigo Essa terceira dezena, nós vamos contemplando as chagas da mão direita de Jesus, mãos que tocaram muitas pessoas em enfermidades, vamos orar pelos enfermos, nunca é demais rezar pelos doentes, é uma obra de misericórdia rezar pelos doentes, visitar os doentes e nós queremos agora visitar a cada um com a nossa oração, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão passando agora por cirurgias, aqueles que talvez estão agora sendo atendidos, socorridos de forma urgente, passando por cirurgias urgentes, abençoai Senhor, Jesus, olhai pelos enfermos, os que passam por tratamento do câncer, outros tratamentos tratamentos psiquiátricos, Senhor, pessoas que estão doentes emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, psicologicamente, Jesus, olhai, olhai pelos enfermos, curai, nessa semana Senhor, escuta, escuta o clamor que fazemos por todos os que estão doentes, Jesus Jesus, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, sobre os enfermos vamos cantar, chagas abertas, Oramos pelos enfermos, por todos os doentes, Senhor, sangue de Cristo, está entre nós o perigo, uma benção de cura, de restauração, de libertação de toda a enfermidade, Senhor, sangue de Cristo, está entre nós o perigo, eu quero convidar você agora a rezar, pelas suas causas materiais, quais são as suas causas materiais, ou as suas causas temporais, do que é que você está precisando, é um emprego, peça que pelos méritos das santas chagas, ainda esta semana eu ouvia um testemunho, recebia um testemunho, de uma visita que fizemos, missionária da caravana das santas chagas, esta mulher, ela e o seu esposo, estavam desempregados, passando necessidades, e ela pediu naquela caravana, ela pediu naquele terço das santas chagas, que se abrisse uma porta de emprego, para ela e o seu esposo, hoje os dois estão empregados, tudo se normalizando, dando conta das obrigações da sua casa, qual é a sua necessidade temporal, que é que você está precisando, apresente agora, as suas necessidades, pessoas que estão endividadas, e já até se apavoraram, pessoas que até pensaram em tirar a vida, por causa de dívidas, a sua vida vale muito mais, e Jesus, pelos méritos das santas chagas, há de te dar esta vitória, creia, você vai testemunhar, confie, apresentemos a Jesus das santas chagas, as nossas necessidades temporais, empresários que estão passando por crises, reze pela sua empresa, reze pelos seus negócios, abençoe o seu salário, consagre agora o seu salário, o seu trabalho, você que tem um emprego, consagre as santas chagas de Jesus, rezando, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, cantemos, chagas abertas, sobre as nossas necessidades, oh coração ferido, sangue de Cristo, cante forte, está entre nós e o perigo, vai ficando em pé e cante, chagas abertas, oh coração, oh coração ferido, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo, essa última dezena, nós vamos rezar, pela obra evangelizar, a obra evangelizar precisa da sua ajuda, e como precisa, precisa que você seja fiel, precisa de novos associados, você que está em casa, e que talvez não é, você que está aqui e que talvez não é, abrace esta obra, ajude mesmo esta obra, para que pelos méritos das santas chagas, Deus continue agindo poderosamente, na vida de tantas pessoas, através dos meios de comunicação, nós evangelizamos, chegamos em tantos lugares, com uma palavra, uma programação, uma oração, para ajudar você, por isso agora, eu quero dizer para você, que a obra, também precisa da sua oração, eu quero chamar você a vir aqui mais perto, do ícone das santas chagas, e nós vamos rezar, daqui, deste ícone, em torno do ícone, vem, pode vir, não vai perder o lugar não, isso, tem gente já vindo de tantos lugares, pode vir, vamos tirar aqui, pode vir mais perto do ícone, e nós vamos rezar, virados para o povo, gente, vamos orar, virados para lá, isso, olha só quanta gente, pega o seu texto, Deus, quem está em casa, quem está em casa, precisa sentir a força, da tua oração, e nós vamos orar agora, nós vamos interceder, pela obra evangelizar, pelo padre Reginaldo, por todos que fazem parte desta obra, que trabalham nesta obra, pelas necessidades, aquilo que, a obra evangelizar está precisando, aquilo que nós precisamos ainda alcançar, avançar, segura o seu texto na mão, e agora eu quero dizer para você, não é pelas suas causas não, tá bom? é pela obra agora, amém? pela obra, quem ama a obra evangelizar? vamos rezar por esta obra, e vamos com toda a força da nossa oração, dizer, todos juntos agora, eterno Pai, eu vos ofereço, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, e agora por três vezes, levanta o seu Deus, isso, e nós rezamos, pela obra, por todas as necessidades dessa obra, por essa semana de graça, que a obra evangelizar, vai transmitir para o Brasil e o mundo, Eterno Pai, eu vos ofereço, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, Eterno Pai, eu vos ofereço, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, Eterno Pai, eu vos ofereço, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, vamos cantar, para a obra evangelizar, colocando essa obra dentro do coração, da chaga do coração de Jesus, chagas abertas, para a obra evangelizar, cante, sangue de Cristo, sangue de Cristo, sangue de Cristo, está entre nós, está entre nós e o perigo, cante forte, chagas abertas, sangue de Cristo, sangue de Cristo, está entre nós, está entre nós e o perigo, e vamos aplaudir, esta obra, que saiu do coração de Deus, vamos aplaudir, as santas chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, você que está rezando conosco, aqui do santuário, vamos continuar agora, colocando para a intenção da missa, tantas intenções, necessidades, necessidades, tantas intenções, pessoas, vamos orar por você, continua ligando para nós, nós vamos estar rezando por você, agora vamos começar, já já, o ministério vai segurar um pouquinho, e nós vamos, daqui a pouco, já começar, a Santa Missa, dentro desta semana de graça, da festa das santas chagas, vai fazendo o seu pedido de oração, 0 operadora 41 3221 6060, manda o seu pedido de oração, a intenção, para a Santa Missa, e vamos começar, daqui a pouquinho, dá tempo de você ligar, e enviar a sua intenção, vamos cantando, com o ministério, enquanto já nos preparamos, para a Santa Missa.